Corpos de criança e homem encontrados após naufrágio na Bahia. Número de vítimas chega a 8. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Peço que você se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Na manhã desta terça-feira, 23, pescadores localizaram os corpos da sétima e oitava vítimas do naufrágio ocorrido no domingo 21, em Madre de Deus, na região metropolitana de Salvador. Alice Maria Souza dos Santos, de 6 anos, e Vanderson Epifânio Souza de Queiroz, de 42, foram identificados como as vítimas. Os corpos foram encontrados próximo à ilha de Maria Guarda, onde a festa que os passageiros participavam ocorreu. A polícia civil está investigando se houve excesso de passageiros na embarcação, cujo piloto será ouvido. A Marinha do Brasil indicou que o barco, nomeado Gostosão FF, realizava transporte irregular, estando inscrito na classe saveiro, destinada a atividades de esporte ou recreio, não sendo habilitado para uso comercial. O naufrágio ocorreu por volta das 22 horas, enquanto os passageiros retornavam de uma festa na movimentada região turística. O sepultamento de três das vítimas ocorreu na tarde de segunda-feira 22, sob forte comoção. Identificadas como Caroline Barbosa de Souza, 17 anos, Flaviane Jesus dos Santos, 29 anos, e Jonathan Miguel de Jesus Santos, 7 anos. As vítimas foram sepultadas em Madre de Deus. O acidente marítimo eleva para oito o número total de vítimas confirmadas. Nós do canal Red for the News estamos de olho nas notícias. Até a próxima!